Nascente de Orlando, presenta novela que rompe tudo Romance, percance, careca, musica, tudo enxuta a la silva Melindo é um policia oscuro, gris e petinado Há sido metido em oficinas, usando formulários e identiquitos Olá, Melindo! Concharelo! Olá, você! Acá sou eu! Acá sou eu, meu coração só Minha vida triste Sin honor, sin gloria, sin carrã Eu envido muito a você que está por la calle Você é um pelotudo, tem que tener acción na calle Mas aí não pode Eu sou uma injustiça que me tiene atrapado acá na comissaria Tudo de pé! Concharelo, vá limpar os sapatos dos patrulleros Inocentes, chispa, chispa, rua Hop, 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 hop Me conta você, Melindo Vamos a la celda Onde? 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 Ah, meu lindo, meu lindo, não precisam palavras. E fazendo um chesso, se calentam. E vão da franela, arrascada. Crea esse catarata do amor no empome. Que bonita. Estou enamorado. Ah, a puta que vale a pena estar vivo, ah. Sua perfume. Olá. Olá, meu lindo. Uma tica assaltou um banco. Você sabe de alguma coisa? Não. Mente. Me estás mentindo. Eu tenho os poderes. Eu olho a cachuxa em tua casa. Eu olho a cachuxa. Ai, cachuxa em tua casa. Melindo, não é encrucijada. Que asa? Ou tonea a melina ou conserva amor arriscando carreira policial. Que asa? Tudo se resuelve no próximo capítulo de Chuta da Silva. Contra. Que asas? Que asas? Oh, mi하는 boy. Masa?! Que asas? Que asas? Que asas? Que asas ¿sabes?